A meu coração que não entende O compasso do meu pensamento O pensamento se protege E o coração se entrega inteiro sem razão Se o pensamento foge dela O coração a busca, aflito E o corpo todo sai tremendo Massacrado e ferido do conflito Beleza gente, estamos de volta Com o Boa Tarde Piauí De hoje, para você que está no Sim, muito obrigado Por sua atenção, você que está domingo Assistindo o nosso programa, o nosso repris A partir das 15 horas Também um grande abraço para você que acompanha O programa Boa Tarde Piauí Bem, nós gostaríamos só de saber aqui do Sandro Sandro, rapidamente Sandro Essas músicas Do Fagner, do Ednardo Essa é a última canção Do Gerardo de Vedo Climério Ferreira Climério é piauiense, né? É o Climério, né? A verdade, eu costumo dizer Que o Climério, o Clodo e o Clésio Lançaram o Fagner, né? Exatamente E são todos piauiense, né? Climério Clodo e Clésio Cláudio 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 E a música É uma trica Piauiense Tem essa novela Velho Chico, né? Inclusive tem duas músicas piauiense lá Que é de sucesso Mas ninguém conhece E é do Climério É, né? Que é aquela canção Ah, reparem não Sim Mas em tudo em uma calça Eu vou lhe contar Uma história bem curtinha Fácil de cantar É, exatamente É verdade Mas é uma música piauiense Então, e a turma reclama muito Que não tem espaço Que é difícil fazer sucesso, né? Tem espaço Quando se faz com amor Se você trabalha Você tem determinação e foco Tudo anda Verdade Olha, e esses piauienses O Climério O Clésio E o Clodô Não é isso? Clodo 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 Você falou que eles lançaram Fagner A verdade lançaram Porque o Clodo Ele fez aquela canção Revelação Revelação É um hino De Fagner Verdade Lembra só um pouquinho Da Revelação Um dia vestido Porque essa turma do Ceará Não é isso? Essa galera toda Do Ceará E sugou a alma dos piauienses Brincadeira Brincadeira Sugou a alma dos piauienses O telefone Agenda Tá legal? Com certeza Bem, gente Vamos agora Aquele VT Sobre a vacinação Dos cães Você tem cão Tem gato Tem animalzinho De estimação Você não pode deixar De vacinar Esses animais Vamos ver mais detalhes Sobre esse assunto O Max, a Mila e a Zoe Estão com a saúde E a caderneta De vacinação Em dia Até porque Anderson é daqueles Que leva os cães Regularmente ao veterinário E sabe que é preciso Total atenção Para preservar A saúde dos pets A saúde do cão Ela desencadeia Um pouco mais de trabalho Porque o animal Ele não fala O que sente Então é sempre bom Estar com as vacinas Em dia Para evitar Um problema futuro Apesar da que a gente Ainda tem muita relutância Da sociedade Que olha com maus olhos O gasto que se tem Com o animal Mas a verdade é que Ou cuida Ou você vai sofrer Depois no final E assim como o Anderson Muita gente Vem procurando Clínicas veterinárias De olho na imunização Do animal Mas para uma maior proteção É recomendada Uma avaliação geral Na verdade O médico veterinário É o único que está habilitado Para fazer a vacinação Do animal Porque o ato de vacinar O animal Tem que estar rígido Ele tem que estar bem Para que ele possa Receber a vacina E a vacina Ter a competência Que ela foi produzida De elevar o número De corpos e tudo Se o animal Estiver debilitado E só o veterinário Ele é capaz De realmente Observar Aqueles parâmetros Se o animal Está bem ou não Aí ele pode Realizar a vacina Quando ele não tem Então ele faz a vacina O animal pode já estar doente E dizer que a vacina Causou uma doença E na verdade Só o veterinário É o que está rápido Realmente Legalmente É fazer esse processo De vacinação E para uma proteção Completa É preciso estar atento Às viroses E imunizar cães e gatos Contra diversas doenças E que podem ser fatais Até porque prevenção É sempre o melhor remédio As vacinas Que são realizadas Pelo médico veterinário Elas atendem O animal Desde filhote Até Dando continuidade Até o animal Já idoso As principais vacinas Na verdade Todas são principais Porque a vacinação É um ato de prevenção Então a vacinação Aquelas que são mais comuns É aquelas contra virose E bactérias Que são as conhecidas Como V8 ou V10 A vacinação contra raiva Que é Uma zoonose E o governo Ele faz O aporte financeiro Dessa vacina Também premiando Mas tem diferenças Também na questão Realizada Nas clínicas veterinárias Questão de acondicionamento E tudo Bem gente Então esse é um cuidado Que deve ser tomado Ele é imprescindível Para a saúde do animal E a tua saúde também Você que tem o animal Não é isso doutor André? Isso Ele falou das vacinas Das viroses Que são enfermidades específicas Da espécie As verminosas também Canina Verminosa É o vermífugo Não tem vacinas Embora tenha uma vacina Contra um protozoário Para o gato? Para o gato também tem As viroses próprias Da espécie felina Dos gatos E a principal também É a antirrábica Que aí tem aquele trabalho Da prefeitura Agosto, setembro, outubro Em vacinar Levar isso para a população Vacinar cães e gatos Cães e gatos É Aí de verminosa Nós não temos Propriamente Temos uma vacina Contra a giardia Giardia que é uma protozoa Tipo um vermezinho Que dá no fígado E a vacina Contra calazar também Não é? Essa giardia que dá no animal Ela vai para o humano também? Ela é uma zoonose É uma zoonose também Mas existe A vacina Como também O tratamento O tratamento Agora doutora Roseli Tem uma pergunta aqui Da Maria Lúcia Do Bairro Vermelho Ela pergunta a seguinte Inicialmente ela diz o seguinte Que tem um cachorro Que já é velho E contraiu uma doença Ele fica no sítio É medicado E alimentado Os vizinhos do sítio Informaram que um pessoal Da pipa passou lá E disse que da próxima vez Entraria no sítio Para pegar o cachorro Com base em que a pipa Pode entrar em uma propriedade Para pegar um animal Bom, é bom esclarecer Que hoje A pipa foi fundada em 2007 Mas hoje nós temos Inúmeras entidades Protetoras de animais Aqui em Teresina Como no estado Em outras cidades Eu não sei do caso Ela está informando Que o pessoal da pipa A pipa já tem um abrigo Que custa muito tempo Então está fazendo esse trabalho É meio complicado Quem não quer mais um animal Não pode levar a pipa Não, não O abrigo Não, não tem condição Não tem capacidade Não tem capacidade Física, econômica, financeira É Aí a gente Como a gente falou Vira um campo de concentração mesmo Não é? Porque não tem condição Então não recebe A pipa não recebe Não, não recebe O tratamento que se dá Para um animal ou outro É um animal enfermo Que está abandonado aí Mas não se chega A resolver todo o problema Que tem na cidade Agora ela perguntou Com que base O que nós sabemos Que dentro da base Do direito Existe sim Hoje essa possibilidade Um animal que está Sofrendo maus tratos No cuidado A associação de proteção A gente tem que fazer A proteção aos animais Não estou dizendo da pipa Mas as outras Ela pode tomar isso Como medida De ir até a casa Mas como eu falei Teria que verificar Se realmente o pessoal da pipa Eu creio que não Existem outras entidades Aí fazendo esse papel É, aí existe inclusive Até um comentário aqui Dizendo o seguinte Do cemitério Dom Bosco É cheio de gato A pipa deveria ir lá Pois é A pipa Ela não É uma entidade Não governamental Não recebe ajuda financeira De nenhum De nenhum De nenhum órgão público Né A gente trabalha Com a questão da educação Tá lá com abrigo Como eu falei Não educa as pessoas Porque as pessoas Acham que O animal envelheceu Deixa lá Adoeceu Deixa lá Não é A questão não é essa Né O problema de animais Abandonados em cemitério É um problema de Que a prefeitura Tem que olhar isso daí Por quê? Porque eles tem que fazer Um trabalho Dentro das políticas públicas Para os animais Porque aí são as pessoas Que abandonam São as pessoas Que alimentam Esses animais O trabalho É sério Tá? Não é ir lá Recolher Retirar os animais Que outros vão tomar Aquele habitat Não vai adiantar Não vai adiantar Tá? Então O que a gente fala A sociedade Ela tem que discutir A questão dos animais Dentro dessa Desse meio ambiente Dentro da sociedade Dos animais também Também Incluir os animais Nessa discussão toda E não é só os animais silvestres São os domésticos Que estão Que foram Domesticados por nós Pelos nós humanos Exatamente E esses animais Ficam reproduzindo Reproduzindo E aí Realmente chega um ponto Que não tem mais controle Por isso que tem que Trabalhar dentro das políticas Públicas Para animais Então Doutora Rosalina Daqui a pouco eu gostaria Para você falar Sobre o veterinário A senhora é veterinária Inclusive eu fico preocupado Porque eu acho Essa quantidade enorme Imensa de animais Tem muitas pessoas Trabalhando Com Trabalhando com A parte Da medicina Veterinária Que não é veterinária Não é isso? É Tem algumas pessoas Castrando por exemplo Animais É verdade? Tem gente Que castra o animal E não é Porque quando você Castra o animal Você precisa ser veterinário Ou não? Sim, com certeza Precisa ser veterinário É um médico Para fazer isso É um procedimento Cirúrgico animal Procedimento médico veterinário É Mas tem pessoas Que faz esse procedimento E não é veterinário Aí tem que ser denunciado No conselho De medicina veterinária Aí é um problema De polícia também Porque antes Eu lembro muito bem Na época Dos meus avós Em épocas mais antigas O que se capava Era a galinha Para formar o capão Para ficar uma ave Mais robusta Com mais carne Isso e aquilo Então qualquer pessoa Chegava lá E castrava o animalzinho A ave No caso a ave E seguia Mas com relação a animais É bem diferente Diferente Hoje É bem diferente É A gente trabalha Com a anestesia Com analgésia Com inflamatório Tem que ter anestesia Tem que ter antibiótico E tudo Com certeza É um tratamento Que tem que ser feito De uma forma Extremamente cuidadosa E é científico a coisa Não é uma prática Bem Nós estamos recebendo Aqui a Diana Passivo Obrigada Se devem Diana Sobre o Sobre o Projeto Da Secretaria de Educação Que é Esse projeto É Testemunho Vivo Que é um projeto Que trabalha Exatamente Sobre a prevenção Às drogas Nessa faixa etária Infanto-juvenil Que é uma faixa Extremamente vulnerável E esse projeto É um projeto Belíssimo Da educação Nós vamos conversar Com você daqui a pouquinho Porque nós vamos Chamar agora um VT Sobre o Testemunho Vivo Que é uma conversa Com a nossa Aliás A Diana Daqui a pouquinho Nós vamos conversar com ela Mas tem um VT Sobre esse assunto Testemunho Vivo Nós vamos ver A partir de agora Vamos colocar na tela O projeto Testemunho Vivo Leva às escolas Da rede estadual De ensino A mensagem De prevenção E combate Às drogas O pontapé inicial Foi dado na unidade escolar Auristela Soares Localizada no bairro Porto Alegre Zona Sul de Teresina Professores e funcionários Da escola Receberam da equipe Multiprofissional Do projeto Orientações Sobre a conscientização Que pode ser feita No ambiente estudantil Nosso principal objetivo É a prevenção Ao uso de drogas Por parte dos alunos Das escolas estaduais A psicóloga Iane Ibiapina Explica que comportamentos Agressivos Falta de interesse Pelos estudos Queda de rendimento E distanciamento Das atividades escolares Podem ser sinais Do envolvimento Com entorpecentes Em contato Com o estudante O educador Pode colaborar Com o melhor encaminhamento Do aluno Para a rede de tratamento Aquelas crianças Que de repente Ficam mais agressivas Eles perdem O total interesse Por todo o ambiente escolar Por todos os projetos Que a escola desenvolve São crianças Ou adolescentes Que Acaba tendo Uma baixa No rendimento escolar Então esses são Alguns sinais Como o próprio nome Do projeto sugere Pessoas que viveram A experiência pessoal De superar A dependência química Colaboram com O testemunho vivo Renato É uma dessas pessoas Após superar Os vícios Que adquiriu ainda Na infância Ele deixa Sua contribuição E o testemunho Ele vem para dar Aquela alfinetada Alguém que usou Que passou Que teve dificuldades Que foi expulso De colégio Que no caso É o meu testemunho Ficou reprovado Perdeu sonhos Se iludiu com As drogas E quando acordou Graças a Deus Acordou E hoje eu estou Com 13 anos limpos Mas muitos Não tiveram a oportunidade Que eu tive A iniciativa É da Fazenda Da Paz Em parceria Com a Secretaria De Estado Da Educação E tem sido Bem recebida Pelas instituições De ensino A gente sabe Que as drogas Principalmente No meio dos jovens Infelizmente É uma mola Que faz com que Os jovens Entrem no mundo Da criminalidade E veio acalhar O projeto Para a gente Até porque Também casou Com a proposta Da Seduc Que é Para a gente Trabalhar com Temas geradores Por cada bimestre E o bimestre Agora Trata sobre saúde Ok A Diana está aqui Para falar Mais sobre Este projeto Que é um projeto Interessante Porque ele Se antecipa Eu acho Que ele Ele dá um passo Super importante Que é evitar Até que as pessoas Não é isso Experimente Esse tipo De comportamento Antes Diana Só um minutinho Eu gostaria De registrar Sobre os créditos Daquela matéria Anterior A vacinação PET Mandar um abraço Aqui para o Tiago Moraes Também para o Marques Filhos O Marques fez as imagens O Tiago Moraes É o repórter E agora Nós tivemos O Alieser Rodrigues Com a imagem Do Iomar Silva Nessa matéria Agora Sobre o testemunho vivo Bem Vamos Agora com A Diana Falando exatamente Sobre esse projeto Diana Boa tarde Está ligado Pode ficar à vontade Então Esse projeto Testemunho vivo Dentro de tantos Os projetos Que a Fazenda da Paz Desenvolve Também em relação A prevenção Ao uso de drogas É importante demais Esse projeto Porque ele leva Realmente a informação Dentro da escola A gente trabalha Junto com os alunos E é uma equipe De advogado Que leva a sua informação Relacionada também A essa questão Às drogas É a psicóloga Tem a pedagoga Tem a assistente social Então é uma equipe Realmente que trabalha Junto com Os alunos E os professores Dentro da escola Então é muito gratificante Isso casada Com a Secretaria de Educação Isso casada Com a Secretaria de Educação Porque é uma parceria Realmente com a Secretaria E então a gente Está visitando Várias escolas Do município Não só aqui em Teresina Mas a gente está viajando Também Inclusive a gente teve Nessa semana passada Em São Raimundo do Nonato Onde a gente passou Dois dias Lá trabalhando na escola Não só os alunos A gente leva Essa informação De prevenção Porque o importante É a prevenção Em relação Às drogas Como a gente também Leva as informações De como lidar Com a situação Dentro da escola Com os professores Porque a gente vê Muitas necessidades Também ainda De lidar Com a situação Quando ela é identificada Dentro da escola Dentro da sala de aula Por exemplo É verdade É verdade Então eu falei E vou repetir Eu acho que todos Aqui concordam Que o mais importante É a prevenção E a prevenção Vem o que? Vem da própria família As pessoas Que estão em torno Dos filhos Na verdade Daquele ambiente familiar Daquilo que se constrói E quando sai Quando vai para a rua Aí entra esse projeto Que é o testemunho vivo Exatamente Para dar aquela Mais aquela Aquela rede Formar uma rede No caso Família E no caso Vocês da Secretaria De Educação Que vão E vão lá Na escola Identificar o problema Lá na escola É Identificar o problema Dentro da escola E o que a gente tem Observado bastante É a angústia Dos professores Em algumas escolas Que a gente tem Ido Essa angústia De ter esses alunos Dentro da escola Já com a problemática E até Influenciando outros Alunos que não estão Então É uma angústia Muito grande Porque para saber Lidar com a situação A quem procurar Como fazer essa abordagem Então a gente Não só trabalha Os alunos Como a gente também Faz esse trabalho Com os professores Para estar trazendo Essas informações De como fazer Essa abordagem Diante de um aluno Que está com a situação Como trazer Essas informações Junto à família Como trazer a família Também para estar Participando Da vida deste aluno Dentro da escola Inclusive tem Uma proposta Agora Que está No Senado Não sei se no Senado Ou na Câmara Mas o fato É que é uma proposta Proibindo a venda De cigarros Para menores Não tem Vocês tem conhecimento Disso né A venda De cigarro Para menor De 18 anos Porque aqui no Brasil Se tem uma campanha Que foi feita E que deu resultado Foi a campanha Com relação ao fumo Porque realmente Porque realmente hoje Menos de 70% Das pessoas Fuma Ou fumam Boa parte Deixou de fumar Uma grande parte Da população Deixou de fumar Em função de campanhas Eu acredito muito Em campanhas Bem feitas A do cigarro Por exemplo É um exemplo De uma campanha Exidosa Mas já existe No Estatuto Da Criança e do Adolescente Um artigo Que realmente Fala em relação A proibição De vendas De bebidas Alcoólicas E qualquer outro tipo De cigarro Para adolescentes Infelizmente Ainda temos Muitos comerciantes Que não respeitam Ainda esta lei Mas existe sim E aí Quando a gente Esteve em São Raimondonato Infelizmente A gente teve Se deparou Com situações Da população Dizer que lá Muitos alunos Muitos adolescentes Se envolvem Com álcool Porque o comércio É muito liberal Relacionado a isso Não respeitam Realmente as leis Então a gente leva Não é a questão Da proibição Mas é provocando Uma reflexão Para esses alunos De que não precisa Estar usando drogas Porque eles tem Todo um futuro Pela frente Então quando existe Uma conscientização E uma formação Ideológica Com relação a isso Não precisa lei Automaticamente As pessoas já É a questão Da educação Mesmo Sem a questão De ser obrigado Aquilo Já fazem naturalmente Às vezes a gente Precisa ter uma lei Para impor Para que a gente Respeite Algo que é De nosso direito Mesmo A gente precisa Estar respeitando isso É verdade Bem Vamos aqui Ao Eide Falar Sobre o CVV Vocês Formam Uma rede De proteção E que ela É feita De voluntários Como é que está Essa campanha De vocês Com relação aos voluntários O CVV O centro de avaliação Da vida Ele tem 72 postos No país inteiro Em vários estados Somos mais de 2 mil voluntários Prestando apoio Aqui em Teresina Tem Aqui em Teresina Nós temos Já há 30 anos E somos hoje 30 voluntários 30 voluntários Só aqui em Teresina Só aqui na cidade A nossa meta Era trabalhar 24 horas por dia 7 dias por semana Mas é muito difícil A gente conseguir Voluntários Ou seja Pessoas disponíveis A doar 4 horinhas Só De seu tempo Uma vez por semana É difícil A gente conseguir Então é uma jornada De uma vez por semana É O voluntário Presta um atendimento De 4 horas Em um determinado dia Da semana A livre escolha dele Pode ser pela manhã Pela tarde Pela noite Pela madrugada Você tira da semana Um dia E nesse dia 4 horas Para você se dedicar Para dar esse apoio Às pessoas A nossa meta Trabalhar com Boa parte do país São 24 horas Inclusive Fazenda Paz Pode se utilizar também Em termos de apoio Dentro dessa rede De apoio O CVV Que a gente conversa Com a pessoa Hoje a gente às vezes Estão deprimidos Para baixo É uma conversa amiga Sem recriminação Em que a gente levanta A autoestima Da pessoa também Através do telefone 3222-0000 Quem não dispuser De telefone Dispuser de internet Pode acessar o site Do CVV Nacional Que é o www.cvv.org.br E lá também Tem conversa Via Skype Via chat Um bate-papo também Que a pessoa Pode se acessar Então O CVV Está aberto Não é isso As pessoas Que desejem Participar Desse projeto Aberto Para todas as pessoas Que sejam de boa vontade E a partir do dia A partir de fevereiro Do próximo ano A gente vai estar formando Uma nova turma Para ver se a gente consegue Alavancar mais ainda Esse projeto O nosso trabalho Muita gente acredita Que a gente faz Aconselhamento Mas a única coisa Que a gente não faz Em nosso trabalho É aconselhamento Porque as vezes O que vale para mim Não vale para o meu irmão Não vale para o meu pai A gente na verdade Ajuda a pessoa A se empoderar Emocionalmente A recuperar Sua autoestima A ver que acreditam nela Então Vendo que acreditam nela Ela acredita em si mesma E na possibilidade De encontrar Uma saída Para os seus problemas Também E o que vocês fazem mesmo É ouvir Não é isso? Isso Até tem muita gente Que acha assim Rapaz, se vocês não aconselham Vocês fazem o que mesmo? Vocês só fazem escutar? Não É uma escuta ativa Em que a gente Só não faz aconselhar Mas você conversa de tudo Né? E a gente É capaz de conversar Ouvindo as pessoas Falarem de tudo Sem dar uma recriminação Sem fazer um juízo de valor Né? Porque você até Se você for fazer juízo de valor A pessoa desliga na memória Ela está precisando de ajuda E se você for Recriminá-la Ela vai Desligar imediatamente É verdade E o que ela não quer Mesmo estando errada Às vezes É alguém que esteja lá Para julgá-la Né? Ela quer que alguém Esteja lá disponível Para aceitá-la Incondicionalmente Como ela é Né? É Ouvir aquele problema E não Contrapor o problema Quer dizer Ser contra aquilo ali Isso Eu não estou lá para discutir Estou lá para construir Para ela falar Para desabafar E ajudar ela a reconhecer Se está errado Se está certo Ela vai reconhecer isso E vai encontrar A saída para o problema dela E na medida que ela Encontra essa saída A gente passa a estimular Ela a agir É Perfeito Bem gente Então vamos agora Mais um intervalo Com o nosso Sandro Moura Tem mais uma para nós Sandro? Com certeza Vamos ao intervalo Voltamos em instantes Com a parte final Do nosso programa de hoje Aguarde um pouquinho Vento que balança As palhas do coqueiro Vento que encrespa As ondas do mar Vento que assanha Os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assovia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento que assovia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento que assovia no telhado Legenda Adriana Zanotto